Então, pessoal, voltei aqui novamente, já finalizei já as minhas cinco costurinhas, costurei uma, duas, três, quatro e cinco, essa foi a primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta, tá? Então, aqui agora, ó, observa como ele ficou, tá? Aqui agora eu vou vir em qualquer ponta dessa, você escolhe aí, tá? Aqui na, aonde aqui a gente fez a costura, tá? Tem que ser aqui onde foi a que fez a costura, você vai vir aqui, ó, tá? Por exemplo, eu vou começar desse lado aqui, aqui, eu vou vir aqui e vou contar uma, duas, na terceira, eu vou inserir minha agulha aqui, na terceira, terceiro ponto alto, pular o primeiro, ó, pular o primeiro, segundo, no terceiro, vou inserir minha agulha aqui e vou fazer aqui um ponto baixo, assim, tá? Deixa eu descer aqui mais um pouco, pra ficar melhor pra vocês verem, tá muito alto, aqui, isso. Aqui, ó, eu vou trabalhar aqui agora, três correntinhas, né? Uma, dois e três, tá? Vou puxar aqui pra dar uma apertadinha aqui, e aqui eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base, tá? Um, três, quatro. Eu vou fazer meus pontos altos até chegar aqui no penúltimo e volto com vocês, tá? Cheguei aqui no meu penúltimo ponto alto, então, aqui eu fiquei com treze pontos altos, tá? Três, seis, nove, doze e treze, tá? Então, aqui agora, ó, aqui no espaço, aonde a gente fez a nossa costura aqui, tá? Aqui a gente vai trabalhar na correntinha aqui agora. Aqui agora eu vou fazer uma, duas correntinhas, Vou vir aqui no primeiro espaço aqui, e vou fazer um ponto alto, assim. Uma, duas, três correntinhas, vou vir do outro lado aqui, ó. Três correntinhas do outro lado na correntinha, e vou trabalhar mais um ponto alto, ficando assim, tá? Se o seu ficar muito aberto, você pode fazer com dois, também, mas eu vou trabalhar com três. Aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas, e vou pular o primeiro ponto de base, vou no segundo, e aqui agora eu vou trabalhar quatorze pontos altos pra cada ponto de base, tá bom? Até chegar novamente aqui no penúltimo, e eu volto com vocês. Aqui a gente ficou com treze, aqui a gente vai ficar com quatorze, por toda a nossa lateral, até chegar novamente aqui. Então, eu vou chegar aqui no próximo espaço, e volto com vocês. Cheguei aqui novamente no meu próximo espaço, tá? Então, eu trabalhei quatorze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, treze, quatorze. Aqui, agora, eu vou trabalhar duas correntinhas, venho aqui no cantinho do espaço, e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, correntinha, tá? No mesmo espaço, aqui no cantinho, eu vou trabalhar novamente. Ai, não, gente, desculpa, é três pontos altos aqui, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, três pontos altos aqui dentro. Um, dois, dois, e três. Assim. Duas correntinhas novamente, e vou pular o primeiro aqui de base, vou no segundo, e novamente, vou trabalhar quatorze pontos altos, tá? Sempre quando a gente chegar aqui no espaçozinho aqui, a gente vai trabalhar duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, trabalhar mais quatorze, até a gente chegar novamente aqui na costura, tá bom? Então, eu vou chegar aqui na costura, trabalhando dessa forma, e volto com vocês. Voltei aqui novamente, ó, aqui, ó, trabalhei duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, e mais duas correntinhas, trabalhei mais quatorze pontos altos aqui. Então, aqui, agora, eu cheguei novamente na nossa costurinha, tá? Aqui, aqui, eu vou trabalhar da mesma forma. Duas correntinhas, venho aqui no próximo ponto, e vou fazer um ponto alto. Três correntinhas, venho no próximo aqui, e vou trabalhar um ponto alto. Assim, tá? E aqui, agora, eu faço duas correntinhas, e vou pular o primeiro ponto de base aqui, e vou no segundo, e vou trabalhar novamente mais quatorze pontos altos. Então, pessoal, essa carreira todinha será dessa forma, tá bom? Assim. Sempre que você chegar na costura, vocês vão fazer isso aqui, tá? Duas correntinhas, um ponto alto na correntinha, três correntinhas, um ponto alto na próxima correntinha, duas correntinhas. No segundo ponto, vai repetir mais quatorze pontos altos. Aqui, vocês vão fazer duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, e mais quatorze pontos altos. E assim, vocês vão trabalhar por toda a carreira de vocês, até a gente chegar aqui, novamente, aonde a gente iniciou o nosso trabalho, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, então, eu vou trabalhar minhas carreirinhas aqui, e volto com vocês, tá bom? Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Voltei aqui, novamente, com a minha primeira carreirinha finalizada, assim, ó, tá? Aqui, agora, ó, no final, eu vou fazer duas correntinhas, e vou vir aqui, vou pular o primeiro aqui, e vou vir no segundo, e vou completar o nosso restante dos pontos, que é os quatorze que faltam, né? Então, eu venho aqui, deixa eu tirar meu marcador, venho aqui na primeira, segunda, na terceira correntinha aqui, ó, e vou fechar com um ponto baixíssimo, assim, tá? Vou caminhar até o próximo ponto, assim, e aqui eu vou fazer, novamente, mais três correntinhas, e vou continuar trabalhando aqui, onze pontos altos, tá bom? Até chegar, novamente, lá no penúltimo, essa é a nossa segunda carreirinha, vou marcar aqui, que aqui é onde a gente vai finalizar. Sempre, a primeira carreira aqui, de início, ela vai ficar incompleta, porque a gente só vai finalizar ela quando chegar aqui, então, quando a gente chegar aqui, a gente vai finalizar ela. Agora, a gente vai trabalhar com um grupinho de doze pontos altos, e os doze daqui só vai completar quando eu chegar aqui, então, vamos lá, completar aqui onze pontos altos, tá? Quatro, cinco, e vou chegar aqui no penúltimo e volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho do meu penúltimo, tá? Fiquei com onze pontos altos, aqui, ó, três, seis, nove, dez, onze, tá? Onze pontos altos. Aqui, agora, eu vou trabalhar da seguinte forma, uma, duas correntinhas, tá? Vou chegar mais pra lá que tá ficando, e vou vir aqui no espaço, aqui, ó, no primeiro espaço, onde a gente trabalhou os dois pontos altos aqui, vou vir aqui nesse espaço de três correntinhas, e vou trabalhar um ponto alto, ficando assim, tá? Aqui, eu vou fazer duas correntinhas, vou diretamente no próximo, aqui, vou pular o primeiro, e vou no segundo, e vou trabalhar aqui doze pontos altos, tá? Assim, sempre que você chegar aqui, você vai trabalhar aqui, tá? Um ponto alto, sempre, agora. Então, eu vou chegar aqui e volto com vocês, tá bom? Cheguei aqui novamente, tá? Fiz aqui meus doze pontos altos, três, seis, nove, doze, tá? Aqui, ó, onde a gente trabalhou esses espaços, e aqui, a gente vai trabalhar da mesma forma. Duas correntinhas, venho no espaço e vou trabalhar mais três pontos altos. Um, dois, e três. Assim. Duas correntinhas, venho do outro lado aqui, e vou trabalhar mais três pontos altos. Um, dois, dois, e três. Ficando assim. Duas correntinhas, pulo o primeiro de base, e vou no segundo, e vou trabalhar mais doze pontos altos, tá? Então, essa carreira será toda dessa forma, tá bem, pessoal? Quando vocês chegarem na emenda aqui, na costura, aqui, tá? Ele vai começar a ficar meio puxadinho aqui, tá? Quando você chegar aqui, você vai trabalhar duas correntinhas, um ponto alto no meio da três correntinhas, e dois pontos altos novamente, e vai repetir fazendo doze pontos altos, até chegar novamente aqui, aonde a gente iniciou o nosso trabalho, tá? Nossa segunda carreirinha. Então, eu vou começar a terminar minhas carreirinhas aqui, e volto. Se vocês verem que o ponto de vocês aqui tá fechando muito aqui, tá? Começou a fechar muito, ficou muito fechado, Então, vocês trocam a agulha por uma numeração maior que ele vai abrir, tá? Mas eu creio que não, porque aqui a gente tá fazendo aumentos, tá bom? A gente diminui aqui, mas aqui a gente já abre com aumentos. Então, eu vou terminar toda essa carreira, e volto com vocês. Cheguei aqui novamente, pessoal, no finalzinho da minha segunda carreirinha. Aqui, agora, eu vou fazer duas correntinhas, e vou aqui na primeira, aqui na segunda, vou fazer meu último ponto alto, aqui, tá? Tiro aqui meu marcador, e venho aqui já na terceira correntinha, e fecho com um ponto baixíssimo, assim. Novamente, eu vou até o próximo com um ponto baixo, aqui, e vou subir uma, duas, três correntinhas, e vou seguir fazendo novamente pontos altos sobre ponto alto, assim. Então, eu vou terminar de fazer aqui, e volto com vocês aqui no... Cheguei aqui, aqui a gente trabalhou nove pontos altos, porque o décimo a gente vai trabalhar quando a gente estiver fechando aqui a nossa carreirinha, tá? Então, a partir daqui, agora, a gente vai trabalhar grupinho de dez pontos altos, tá? Aqui, uma, duas correntinhas, aqui é onde a gente trabalhou um ponto alto, a gente vai repetir novamente, em cima do ponto, aqui, a gente vai fazer um ponto alto, assim, tá? Ó, duas correntinhas, e vamos pular o primeiro, e vamos no segundo, e vamos aqui fazer dez pontos altos, assim. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Três, pronto. Finalizamos aqui com dez pontos altos, tá? Aqui, agora, eu vou fazer duas correntinhas, vou no próximo espaço aqui, e vou repetir três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas, pulo três pontos de base, no próximo espaço, eu vou repetir novamente, três pontos altos. Duas correntinhas, pulo três pontos de base, no próximo espaço, vou repetir novamente, três pontos altos, assim. Duas correntinhas, vou pular o primeiro ponto de base, e no segundo, vou fazer um ponto alto, e assim, eu vou repetir dez pontos altos, tá bom? Então, essa é essa terceira carreirinha, será toda dessa forma, tá bom? Vocês, agora, vão trabalhar sempre a mesma coisa. Sempre que você chegar aqui na emenda, você vai trabalhar duas correntinhas, em cima do ponto alto, um ponto alto, e duas correntinhas, e vai repetir os pontos. Agora, a gente vai trabalhar só com diminuições. Então, trabalhei a primeira e a segunda, deixa eu marcar aqui, pra mim não me perder, primeira, segunda, e iniciemos aqui a terceira, tá? Então, eu vou fazer mais três voltas, igualmente a essa, diminuindo, tá bom? Então, eu vou fazer essa com dez, a próxima vai vir com nove, depois com oito, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas aqui, as minhas restantes, e volto com vocês. Então, eu vou terminar essa terceira carreira, fazer a quarta, a quinta e a sexta, e volto com vocês, tá bem? Sempre repetindo o mesmo padrão. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, e a diminuição aqui, iniciando da segunda, da segundo ponto alto, tá bom? Então, do jeito que a gente vem trabalhando aqui. Então, aqui é a mesma coisa, até chegar na sexta carreirinha, e eu volto com vocês. Voltei aqui no finalzinho da minha sexta carreirinha, aqui agora eu vou trabalhar dois pontos altos, venho no primeiro ponto aqui, e vou fazer um ponto alto, e vou na terceira correntinha do próximo, e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui eu completei meus quatro pontos altos, tá? Então, aqui agora a gente vai fazer, trabalhar a última carreirinha, tá? Eu venho no próximo ponto a seguir, e faço um ponto baixo. E aqui eu vou subir três correntinhas, no mesmo espaço eu vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, no mesmo espaço eu vou trabalhar mais dois pontos altos, ficando com quatro pontos altos aqui, separado por uma correntinha. Aqui agora eu venho diretamente aqui no espaço, ó, de dar costurinha, e vou trabalhar um ponto baixíssimo, assim, tá? E aqui eu vou dar a laçada na minha agulha, e eu vou diretamente aqui no terceiro ponto alto, e vou fazer dois pontos altos. Assim, tá? Uma correntinha no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Assim, ficando assim, tá? Aqui, sem laçar, sem dar correntinha, já vou direto aqui no espaço e faço um ponto baixo, tá bom? Aqui no próximo, aqui bem entre um ponto e outro, aqui em cima do ponto, eu vou trabalhar mais dois pontos altos. Assim. Uma correntinha no mesmo espaço, vou trabalhar mais dois pontos altos. Ficando assim. Vou no próximo, um ponto baixo. Vou no próximo ponto alto, e vou fazer dois pontos altos. Ficando assim. Uma correntinha, e no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Então, essa carreira, pessoal, será toda dessa forma, tá? Pra cada espaço desse, um ponto baixo, em cima do ponto alto, aqui no terceiro, quatro pontos altos, separado por uma correntinha. Assim. aqui, tá bom? Então, essa carreira será toda dessa forma, ela é a última carreira, tá bom? Então, quando vocês chegarem aqui, vocês vão trabalhar o mesmo processo, tá? fazer quatro pontos altos, separado por uma correntinha, vendo o ponto alto, faz um ponto baixo, e assim, pra cada ponto, vocês vão trabalhar dessa forma, tá? Até chegar novamente, aqui, no início, e aí, vocês cortam, remata, e corta o fio de vocês, tá? Vou trabalhar minha peça toda aqui, e volto com vocês, mostrando como ficou. Então, meninas, terminei aqui minha peça, ó, observa que ela ficou bem comprida, tá? Aqui de largura, ela ficou com 66 centímetros, e de comprimento, ela ficou com 85 centímetros, tá bom? Então, e aqui a minha mesa é pequena pra ela, tá? Pra vocês verem que a beirada dela tá descendo pra baixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Que tenham me acompanhado até aqui. Muito obrigada a cada um de vocês, que Deus o abençoe a cada um, e se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês compartilhem, tá? Deixa o seu like aí pra mim, o seu joinha, se inscreva no canal, que você vai estar me ajudando bastante aqui mesmo, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo, tá? Do próximo vídeo, tá, pessoal? Beijo, fica com Deus, a cada um de vocês, meu muito obrigado, e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, e deixar seu joinha aí pra mim, tá bom, pessoal? Tchau. Tchau. O que é isso?